Vimos o Varane, o Pedro Jeromel. Vamos ouvir o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, outra vez campeão do mundo, ainda mais com a versão do Real Madrid, a versão de Cardiff, né? Como jogaram, né? É assim, é impressionante. A gente sabia que ia jogar contra uma equipe muito boa, mas eu sabia que o Real Madrid não tinha ganho 5 troféus em um ano, então os jogadores tinham falado sobre isso e a gente botou mais pressão, mais gana pra conseguir ganhar e acho que fomos os vencedores justos. Oito gols nos últimos oito jogos, além da bola de ouro, o máximo, o maior goleador da história de finais, e diziam que você perdeu o gol, né? Bom, eu não vou, não tenho o que dizer, né? Os números falam por eles mesmos, eu acho que duas respostas sempre em campo, estou muito feliz. Ajudei a equipe a ganhar mais um troféu e a equipe sempre foi fenomenal, então mais um troféu pro currículo. Campeões do mundo agora pra enfrentar o próximo clássico, não sei se você vai lembrar bem disso. Bom, como eu fiquei, quando comecei o segundo tempo, eu senti a musculatura um pouco dura, agora me incomoda um pouco, mas acho que sábado vou estar bem. Bom, boa sorte, parabéns. Olá, passados aí alguns minutos após a partida, o que você conversou com os jogadores ali? Eu já havia falado pra eles antes do jogo, cabeça erguida. Tenho privilégio, tenho orgulho de estar à frente de um grupo desses, honramos a camisa mais uma vez, sabíamos que do outro lado nós tínhamos uma equipe muito forte, e mesmo assim nós perdemos um gol de falta, um detalhezinho, uma falha nossa, são coisas que acontecem no futebol. Mas pode ter certeza que o nosso torcedor, estão bastante orgulhosos que esse grupo fez muito esse ano aí. Que exemplo o Grêmio deixa pro futebol brasileiro ao vir aqui e enfrentar um dos gigantes do futebol do mundo e sair daqui de cabeça erguida? E jogar de igual pra igual, não é fácil, eles têm uma seleção. Lembrando assim, a minha equipe jogou, buscou, mas é o que eu falo, do outro lado é uma máquina, é uma potência, é uma seleção. Por isso que o meu grupo tem que sair de cabeça erguida. Mundial de clubes? Eu acho que a gente tem orgulho, foi um prazer enorme ter estado aqui. Infelizmente não conseguimos o nosso objetivo, que era ser campeão, mas todo mundo tá de parabéns, o grupo todo, pelo trabalho maravilhoso. Todo mundo fez o melhor de si, a gente deu o nosso melhor, mas infelizmente não conseguimos o título. Vocês falavam muito na dificuldade que o enfrentar realmente, se viu que é difícil enfrentar o Real Madrid hoje. E como é que foi pra tentar segurar o ataque, você teve muitas vitórias pessoais. Como é que foi pro grupo todo assim, tentar segurar essa equipe? Todo mundo fez o melhor, o trabalho lá dos atacantes, começam na frente defendendo, fizeram o melhor, correram, ajudaram. Por isso eu tive algum sucesso, foi graças ao empenho do grupo todo. E o grupo todo tá de parabéns aí. Infelizmente não conseguimos ganhar e levar esse título pro Brasil, que era o nosso objetivo, mas nem sair daqui com orgulho de ser brasileiro. Como é que foi o duelo com o Cristiano Ronaldo? Foi mal, ele é um jogador decidido mais uma vez, acho que a gente foi bem, fizemos tudo pra um lado, mas infelizmente não conseguimos. Muito obrigado.